O projeto anteriormente é apresentado um balanço completo de todos os dados de aprovação. Isso aí a gente ainda está fazendo não da forma que era, porque nós chegamos num determinado momento ou a gente se preocupava de ficar fazendo levantamento de dados ou aprovou o projeto. E pela, o que eu falava antes, os analistas trabalham, para com 150 processos parados, a gente deu prioridade para fazer o andamento normal disso. Então, lógico, nós temos lá o sistema SISOB, acho que vocês têm essa informação, é quando o andamento dos processos está normal, ou seja, que chega, não tem atraso, no final do mês, o resultado final do SISOB praticamente conhecido em todo o mês do adotamento. Então, a gente vai reativar esse tratamento, com a publicação, até o diário oficial, com todos os dados que a gente teve no último mês. E aí, depois, nós ainda basta comparar com o resultado do SISOB, o fidelidade do governo do lado. A diferença, logicamente, é o que está sendo modificado. No dia da reunião com o prefeito, entre nós, a Habitação e a IASC, estavam lá oito membros da IASC, foi combinado que iria ser criada essa comissão para fazer esses estudos, esses análises, sugestões para agilizar o processo. E, então, combinou-se que foi lá em uma comissão, representantes da IASC, da Prefeitura, para a gente sentar em volta de uma mesa e chegar ao ponto comum. E foi marcada uma data final, e a gente conversou lá informadamente com a gente, que a gente vai fazer pequenas reuniões para, pelo menos, no dia 7, já ter uma pauta final. Mas, aí, já que a primeira reunião rompe, a gente não compareceu com falta de convite. Não sabíamos que iria vir à reunião. Porque a empatia, a gente não está trabalhando aí, não dá para saber. Então, isso aí vai ser associado, eu vou conversar com o demorado, porque a gente vai até fazer uma agenda, para deixar a jornada, não é? Todos os terços, às 17 horas, a gente vai, por segura isso aí, sem problema. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web